Então vamos lá, para mais um voo aqui, hoje no Alaska, eu estou no aeroporto de Big Lake, no sul do Alaska, aqui próximo de Anchorage, nós vamos fazer um voo aqui pela região até Ship Mountain, uma região bastante montanhosa aqui, partindo de Big Lake. Então de Big Lake para Ship Mountain, esse aqui que é o nosso voo de hoje, a gente está aí com o Cessna 172, o voo vai ser com o Cessninha novamente, 4 passageiros e aeronave full, peso total, vou até abrir aqui, olha aí, 4 passageiros, carga, combustível, enfim, peso total, 72 kg de combustível e peso de 1.145, está muito próximo ali do nosso Gross Weight Maximum. Beleza, o que mais? Vamos falar um pouquinho sobre o voo, então o objetivo aqui é a gente fazer um voo VFR, porém a gente vai contar com o auxílio de instrumentos da aeronave. É um voo de 35 minutos, vou procurar fazer ele aqui todo manual, sem o acionamento do piloto automático, e é um voo que vai ter uma série de waypoints, tá? Ou seja, uma série de pontos de checagem aí que a gente vai ter que percorrer ao todo, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o nosso destino, 7 pontos de checagem até o nosso destino. Então, para cada ponto de checagem eu vou ter uma proa e vou ter uma minutagem, tá? Vou ter uma quantidade de tempo que eu vou percorrer, mantendo uma velocidade de mais ou menos aqui, 170, de 105 a 110 nós de ground speed. Então, a gente vai decolar e aí, ao decolar aqui, a nossa primeira proa, por exemplo, vai ser a 056, então eu vou colocar a aeronave na proa 056, subindo para 3 mil pés, que vai ser a nossa altitude inicial. Vou voar por 16 minutos até o fixo Cagop. Em Cagop, eu vou mudar minha proa e vou voar mais tantos minutos assim por diante, 7 pontos de checagem aí até o nosso destino, tá? Vou pegar aqui, então, novamente a informação de peso para preencher aqui no meu diário de bordo. Então, vamos lá. Então, o zero fuel weight é 1073, fuel 72, 1.45. Perfeito. Então, está verificado aí, como vocês estão vendo, o tempo está encoberto, tá? Esse aí é o aeroporto, essa aqui é a região do aeroporto, o grande lago mesmo, ele fica aqui, ó, na parte de trás, tá? Então, esse aqui é o famoso Big Lake e... Está tudo branquinho, né? Porque aqui no Alasca, como vocês sabem, aí neva e é muito frio, tá legal? Agora, nesse momento, por exemplo, a gente está com uma temperatura aí de 0 graus. Então, agora está 0 graus, tá? Vento está ventando bastante aqui também na região. O vento está de 0,50 com 15 a 19 nós, então... Bastante cuidado aí na decolagem. A gente vai decolar da pista 7, a 7, provavelmente... Não sei qual das duas é a 7, eu vou depois verificar, tá? Mas, provavelmente, é a cabeceira lá, ó, aquela lá. Aqui é a cabeceira que a gente pousou. É, eu acho, tá? Se não for, vai ser essa cabeceira aqui. A gente vai verificar. Visibilidade de 10 milhas, o teto aí está a 8 mil pés, o ajuste vai ser o 2967, tá? A condição meteorológica lá no nosso destino, em Sheep Mountain, ela é de... O aeroporto está operando nos mínimos. Porém, o tempo está melhorando, tá? Já estava pior, mais cedo, agora já deu uma melhorada. Menos 9 graus de temperatura, então lá também nós vamos pegar neve aí. E a visibilidade lá está bem limitada, tá? Nesse momento aí, a visibilidade é de 3 quartos de milha. Tá? 3 quartos de milha. Então, vamos ficar atentos aí a essa meteorologia, porque... É... Ela pode dificultar bastante a nossa vida. A gente está vendo aí, ó, o fundo... A gente tem uma cadeia de montanhas, né? Que... Acredito que seja... A região aí... Tá vendo lá? Toda essa cadeia de montanhas aqui... É... Essa é a região de... Acredito que é a Tauquitina Mountain, tá? A região de Tauquitina Mountain. É... Eu acho... Ahn... Que... Eu vou voar pra aquela região lá, ó. Tá? Você vê que a cadeia de montanhas aqui, ela vai... Aqui ela é bem intensa, né? Depois ela vai descendo, ó. Tá vendo que ela desce lá? Ó. Lá no fundo não tem montanha. Então, acredito que... Após a decolagem é pra lá que eu vou voar, tá? Mas vou verificar também, não é certeza. Daqui a pouco dentro da aeronave lá, eu verifico. Bom, acho que é isso. Vamos lá, vamos embarcar. Ó, só pra... Ter uma ideia aí... Como que tá aqui... A neve... Bem complicadinho. Então, vamos lá. Já tô na aeronave aqui. Dessa vez, eu acho que eu vou... É... Tentar fazer o procedimento aqui de scan flow. Sem o checklist, tá? Então... Ah... Começa o procedimento... Ah... Aqui embaixo, tá? Coloca aí... Bomba de combustível em both. Libera o fluxo de combustível e... Já vamos... Ajustar aqui o trim... Pra posição... De take off. Tá? Ah... Truttle e... Mistura empobrecida. O Truttle eu vou colocar aqui mais ou menos em... Um quarto. Mistura eu vou manter ela empobrecida por enquanto. Liga aqui a bateria. Liga aqui a bateria. Liga a bateria aí. Vamos esperar os instrumentos aqui. Pronto. Ó... Instrumentos do motor. Pressão de óleo... É... Indicação de pressão de óleo. Amperímetro. Ó... Pressão de óleo novamente. Voltímetro. E Low Vacuum. Então todos os alertas aí estão setados, tá? Liga aí os aviônicos. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Deu pra ouvir aí. Desliga... Desliga... Os aviônicos. Desligados. Ah... Ok. Verifica aqui os circuit brakes. Se todos estão em... Flaps tá recolhido, né? Vou colocar aqui... A chave aqui no contato. Para os magnetos. Para os magnetos. Vamos tirar a bateria. E agora vamos ligar aqui... O... Armar o sistema... De standby power. Verificar se ele vai armar certinho. Beleza. Tudo correto aqui. Então... Beacon lights on. É... Vamos primar a aeronave. Então... Fill pump on. Opa... Tava faltando ligar aqui a bateria, né? Agora sim. Vamos lá. A aeronave primada. Verifica se... Tá livre aqui. Na área. Vamos lá. Mantenha... Manter o RPM aqui. Mil cento e pouco. Esperar a pressão de óleo chegar aqui. Temperatura de óleo subir. Liga o alternador. Alternador em ON. Deixar a mistura rica aí por enquanto. Nave lights on. Liga os aviônicos. Vamos lá que eu vou fazer agora enquanto o óleo tá chegando aqui. A pressão e a temperatura. Eu vou fazer o meu plano de voo. Então... Vamos lá. Meu plano de voo começa aqui no Papalpho. Golf Kilo. Daqui a gente vai para o fixo... Vai ser um pouco grande aqui, tá? Opa! Opa! Desculpa pessoal. Vamos lá. Tem um probleminha aqui. Agora vamos lá. Então... rs um Tô. Um Tô! Um Tô! Um tubo! Tu Primeiro fixo Depois Cagopi Pronto Fi, Tati Tui, Tui Tui, Tui Dá um trabalhinho, né Vou dar uma paradinha agora Pra ajustar o motor Pra verificar se chegou a temperatura E a pressão Então, tô aí Ó aqui Beleza Já continuo aqui Ó, pressão chegou Temperatura também Baixo RPM E Empobrece um pouco a mistura aqui Vamos continuar aqui Falta pouco agora Zamupi Então, vamos lá Zamupi 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 Depois Kanji Então, Kanji Agora Kanji 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 E pra finalizar Papá Alfa Sierra Papá Então Papá Alfa Ai, ai, ai E a gente vai colocar aqui Papá Então Ship Mountain Plano de voo Plano de voo Estabelecido Olha aí, ó Estamos aqui Em Big Mountain Então Nós vamos fazer Esse caminho Que tá plotado Agora No mapa Tá legal Dá mais uma olhadinha No motor Ó, RPM Fill Flow Pressão de óleo Temperatura Ok Vacuum Ok Quantidade de combustível Suficiente Perímetro Voltímetro Ok Não vou usar Nenhum auxílio É De navegação Tá Mas eu vou manter aqui o VOR Bravo Golf Kilo, né É Selecionado Beleza Heading Então Após a decolagem Ai Eu vou Colocar Pro 056 Então Deixa eu já Ajustar aqui Ó 056 Meia De proa Beleza Fly Director On Altitude Vamos colocar 3000 pés PFD Wind 3 Vou colocar o DME E o VOR Aqui Código 2000 No transponder E o CDI Vou colocar Vou deixar o do GPS Aqui Pronto Acho que é isso Barul Vamos ajustar o altímetro 2967 No altímetro Então Então vamos lá 29 2967 No altímetro Aqui está setado Taxi lights on Tenho que decolar Da sete Tá Então eu vou taxiar Aqui pela minha Direita Tá Não sei se vai dar pra ver Aqui Mas eu vou taxiar É aqui ó A saída é aqui no meio Dessas árvores Aqui Tá bem ruim Ali Mas ali dá pra ver Dois cones Ali Que é onde a gente vai Ingressar na pista E aí a gente vai Até a cabeceira 7 Tá pra cá Tá Beleza Então Vamos lá Janelas fechadas Baixando aí os flaps Solta os freios Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1800 RPM Teste de magnetos Posição em idle Parâmetros de motores ok, amperímetro voltímetro ok Landing lights on, strobo lights on Pito hit on E transponder em on Solto os freios Vamos ingressar aí na pista Vamos até a cabeceira ali Pista tá completamente congelada Congelada Tchau, tchau. 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 Calma aí aqui. Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Lending lights off Praticamente já decolei na proa Que eu tenho que seguir Vou disparar o cronômetro aqui Cronômetro disparado Vou voar aí por 16 minutos Essa proa aí Vou ajustar aqui, vou compensar a aeronave Mil pés Música Amém. 1.500 pés. 1.500 pés. 2.000 pés. 2.500 pés. Falei que não ia usar o autopilot. Mas mudei de ideia aqui, tá? Vou tentar diminuir um pouco a carga aqui de trabalho. Aqui tem um outro aeroporto. Esse aí, deixa eu ver qual é o aeroporto esse aí. Provavelmente é o aeroporto de Vassila. Papá Alfa W Sierra. 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 Vamos reduzir aqui o RPM. Para 2.350. Vamos verificar aqui. Pressão de óleo. Temperatura de óleo. quantidade de combustível suficiente perímetro e voltímetro ok vou fazer um ajuste aqui agora de mistura 2.400 é o pico 2.370 dá pra baixar um pouco mais 2.300 opa, baixou muito 2.320 3.000 pés pro 056 5 minutos quase chegando aqui a 6 minutos de voo para o primeiro fixo que é Vunto em Vunto eu vou ver em Vunto eu tenho que ver deixa eu ver uma referência visual aqui pra Vunto parece que eu vejo o rio e vejo uma ilha o rio eu não sei se é esse que tá não, não é esse não tá, então eu vou sobrevoar o rio tem que esperar aqui não é aqui ainda deve tá mais lá pra frente e aí eu vou sobrevoar uma ilha dentro desse rio com ele que vai tá bastante destacada então esse é o ponto Vunto ou conforme eu tô cronometrando aqui né daqui 9 minutos depois eu vou pro próximo fixo aí que é o Cagopi eu basicamente sobrevoo o rio o tempo chuvoso na verdade meio chuva, neve essa cadeia de montanha aqui que a gente começa a ver aqui procurando o nome dela aqui não tem um nome específico mas quando eu tiver passando ali na na vertical opa, peraí é, realmente não tem um nome aqui não pra essa cadeia de montanha é, eu sei que mais pra frente aqui, olha um outro aeroporto ali outro aeródromo, né uma pista olha, parece que é até grandinho aqui bastante aeronave ali, ó parece que é um aeroporto até grande que aeroporto que é esse aqui? deixa eu ver se eu consigo identificar aqui a não ser eu tô achando que esse aeroporto é o aeroporto vacila não era o anterior não esse aqui é vacila é isso mesmo eu tô vendo uma pista aqui mas ele deve ter uma segunda pista é isso mesmo, ó tem uma pista ali que eu não tô com visão dela, ó ali, ó a cabeceira dela legal, então eu tô passando vacila agora vamos lá mais seis minutinhos aí e aí Vamos lá. Anchorage está para lá, inclusive essa aqui é a Interestadual, eu acho, que interliga Anchorage e Fairbanks. Quando você está indo de Anchorage para Fairbanks, você tem que sair lá da Bahia, lá onde fica Anchorage. Vim por aqui, passar essa ponte aqui. Então você tem uma importante rodovia aqui, desse lado. Então, vamos lá. 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 É a ilha que eu falei Ela é aqui Deixa eu dar uma olhada É isso mesmo O rio ele Ele serpenteia aqui Ele sai pra lá Beleza 14 minutos Mais 2 minutinhos aí E 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 aí Ventando um pouquinho aqui E aí E aí Beleza Vou ajustar o aeronômetro aqui Deixa eu ajustar pro 044 Pro 044 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 Vamos lá. 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 Por isso, por isso. Vamos lá. Tempo bem. Vamos lá. 0,052. Vamos lá. 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 5 minutinhos. Vamos lá. 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 É registrado. É registrado. Vamos lá. 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 Vento de 330 com 5. Ficou 2 milhas do visual Será que é aqui mesmo? 1 milhas do visual Vou fazer o seguinte, é aqui mesmo Vou desacoplar o autopilot aqui Ó, chegando a 4 mil Tá na mão Ó, chegando a 4 milhas do visual Ó, chegando a 4 milhas do visual Landing light zone Ó, chegando a 4 milhas do visual Ó, chegando a 4 milhas do visual Preocupado aqui Preocupado com Tá muito difícil Condição meteorológica aqui, chacoalhando demais Mas, mas vamos lá Ó, chegando a 4 milhas do visual 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 Vou fazer uma passagem baixa aqui na pista Só pra ver as condições Dá pra sentir aqui, ó, dá pra sentir aqui as condições Ó, chegando a 4 milhas do visual 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 Ok Ok, cara, vamos lá, vamos lá Ó, vamos lá Ó, chegando a 5 milhas do visual Ó, chegando a 4 milhas do visual Vamos lá. Vamos lá. Caramba! Oh no! Oh no! Quem iria imaginar, hein? Quem iria imaginar, quem iria imaginar? Vamos lá, vamos lá, emergência, hein? Então, corta aí o combustível rapidinho, senão corre risco aqui de incendiar a aeronave. Já abre as portas, a gente vai precisar sair aí. Vamos lá. Corta painel elétrico e abandona a aeronave, galera. Abandona a aeronave. Minha nossa. Olha lá, você explodiu o pneu. Você explodiu um ou mais pneus. Tô vendo mesmo. Vamos tirar a galera lá de dentro, né? Como que eu faço pra tirar a galera lá de dentro? Será que é só... Ok. Pronto. Eu tirei a galera. Vamos dar uma olhada aí. O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu? Vara uma pista, né? Vara uma pista aí com neve, vento. É... Toquei bem depois lá também, ó. Isso aqui eu tava achando que era fogo, mas não é, não. Acontece que a rodinha lá ficou rodando, ó. Deve ser algum bug. Quebrou o trem de pouso da... Da frente lá da aeronave. É... Ferrou também com... Minha hélice, meus motores... Meu motor, né? Com certeza também. Quebrou bem aí. E é isso, ó. Varei a pista aí. A pista era bem curta. É... Pista curta, contaminada. Completamente contaminada com neve. Eu pousei... Pousei bem depois ali do... Talvez depois do meio da pista ali, mais ou menos. Pisei no freio. Achei que ela fosse... Ter condição de parar, mas não parou, não. Não parou, não. É isso aí, ó. Quem não tinha visto ainda... Um... Um incidente aéreo ou um acidente aéreo aqui no Simmer Labs, viu aí pela primeira vez. Tá vendo, pessoal? Isso acontece mesmo, tá? É... Pode acontecer aí no simulador. Isso aí foi... Com certeza, assim, é uma falha, né? De pilotagem. Eu não poderia ter... Com certeza não poderia ter... É... Tocado tão distante ali nessas condições. Vocês viram aí que a condição meteorológica tá muito complicada pro voo, né? A aeronave chacoalhou o tempo inteiro. E aqui, na aproximação final aqui, foi bem complicado durante todo o tempo. Tá? Então a gente acabou se acidentando aqui em Chip Mountain, tá? Bom, acho que tem como a gente ver o replay aí. Vamos dar uma olhadinha no replay? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar... É que eu não sei se no replay, talvez eu tenha que... É... Consertar, corrigir a aeronave aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.